Isabelle diz que Bolsonaro pode ser preso que recebeu minuta do golpe lembram da minuta do golpe do Anderson Torres isso, a minuta do golpe foi encontrada dentro da residência do Anderson Torres Isabelle diz mais que tenta ela andou em meio por Alexandre de Moraes tentando se aproximar do ministro Gilbert, será que a extremista de direita abandonou ou está se preparando para abandonar o Bolsonaro abandonar o barco do miliciano a gente vai ver agora nesse pequeno vídeo eu quero rapidamente pedir que você se inscreva se você ainda não está inscrito ou inscrito pedir que você compartilhe por favor em nome da democracia compartilhe esse vídeo ajude a gente no alcance dessa conversa aqui para ela chegar a mais pessoas o que que a Isabelle quer ela deu uma entrevista a Folha de São Paulo e a gente vai agora compartilhar alguns detalhes com você a Isabelle disse que Bolsonaro pode ser preso é claro que eu, você a torcida do Flamengo do Botafogo sabemos disso há uma possibilidade muito concreta de que esse cara seja preso ao colocar o pé no Brasil não é uma questão fácil já falamos isso aqui no canal diversas vezes mas ele pode realmente ser preso não é isso? então ela não disse nenhuma novidade mas saindo da boca dela fica parecendo que ela está se preparando para abandonar o barco ela disse também na entrevista que recebeu uma cópia da minuta do golpe a minuta do golpe foi encontrada na residência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Ibanez do governo do Distrito Federal o Anderson Torres está preso no quartel da Polícia Militar aqui no Guará no Distrito Federal ela disse que também recebeu essa minuta e até agora não disse nada sobre isso e ela é uma parlamentar eleita pelo povo de São Paulo e reeleita ela foi eleita lá em 2018 e foi reeleita agora e outra coisa que chama atenção na fala da Carla Zambelli é que ela disse que enviou um e-mail para o Alexandre de Moraes e ela afirmou que tenta uma aproximação com o Moraes será que vai gravar o Moraes estou com brincadeira o que ela quer o que ela quer com isso ela fez críticas muito fortes como sempre ao PT disse que o Moraes vai ser perseguido pelo PT você viu o Lula a Dilma ou alguém do PT durante os governos de esquerda entre janeiro de 2003 e dezembro de 2014 é criticar pedir intervenção militar criticar as instituições pedir fechamento de Supremo ou criticar abertamente algum ministro como por exemplo Lewandowski Gilmar Mendes o Luiz Fux o que o Lula fez até agora foi elogiar elogiar as instituições brasileiras e lutar pelo fortalecimento da democracia brasileira então em nenhum momento o PT perseguiu ninguém então para encerrar esse pequeno vídeo Zambelli parece que realmente começa a abandonar Bolsonaro ela disse também que pediu o fim dos acampamentos nos quartéis isso é uma mentira uma mentira deslavada você viu aqui no canal TVRC que ela foi uma das maiores incentivadoras dessas ocupações de quartéis desses acampamentos em frente aos quartéis e esteve aqui em Brasília lá falando para os acampados a Carla Zambelli quer o que será que ela vai abandonar o barco bolsonarista escreva comente compartilhe obrigado e até o próximo vídeo